Fala galera, tudo beleza? Seja muito bem-vindo ao canal X-Projetos E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer esse projetinho aqui Que serve para auxiliar na hora de você afiar ou fazer aí as novas pontinhas para as suas brocas Broca pode ser quebrada, pode ser a broca que desgastou ali a ponta Com o auxílio aqui dessa ferramenta que eu vou ensinar você a fazer hoje Você vai conseguir afiar certinho a sua broca e dar uma nova vida pra ela, beleza? Já deixa o seu likezão e simbora a construção Aqui na bancada eu tenho praticamente todos os materiais que eu vou utilizar nesse projeto E vai ser basicamente uma porca grande Depois uma porca menor que caiba em cima aqui da porca grande Sem que ela entre dentro da porca grande Olha só, aqui você pode ver que ela não consegue entrar, né? E depois vamos precisar de um parafuso que entre aqui nessa porca de cima, certo? Vamos começar nosso trabalho com a porca maior Vocês vão escolher qualquer quina dessa porca Olha só, vou pegar aqui, ó Essa divisão aqui dessa quina, certo? E com uma régua ou até mesmo um paquímetro Vamos medir 5mm aqui para um lado E 5mm para um outro lado E depois, de baixo para cima, vamos medir 3mm, deixa eu acertar aqui, ó Certo? Vai ser 3mm Aí vamos ligar aqui, ó Aqui embaixo com aqui em cima Aqui embaixo com aqui em cima E você pode utilizar a régua para o risco ficar o mais certo possível Na quina oposta Olha só, deixa eu virar aqui a porca Vamos fazer o seguinte Aqui desse outro lado vai ser quase a mesma coisa Olha só, vamos medir 5mm Aqui para um lado 5mm para o outro lado E de baixo para cima, vamos medir 5mm também Depois com uma canetinha e uma régua Você vai fazer aqui, ó Esse V, certo? Agora vamos prender essa porca na morsa E com a esmelhadeira Vamos realizar aqui o corte em cima da marcação Vamos fazer isso nos dois lados Aqui vocês podem ver O primeiro V já cortado Agora vamos cortar aqui, ó O segundo Pessoal, tem um detalhe muito importante aqui, ó Na porquinha Esse aqui é aquele lado de 5mm Aqui você vai descer bem retinho Como se fosse formar um V Certo? Aqui do outro lado é aquele lado de Que ficou com 3mm O importante é que esse lado aqui fique mais alto E esse lado aqui fique mais baixo Por quê? Quando a gente colocar a broca aqui, ó Deixa eu colocar ela Deixar bem retinho aqui, ó Olha só Você pode observar Que esse lado aqui fica mais para baixo E a ponta aqui vai ficar um pouco erguidinha Isso é fundamental na hora da gente amolar Tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte Aqui, ó, de baixo para cima Vamos passar o parafusão E aqui em cima Vamos colocar A porquinha Essa porquinha de cima A menorzinha Você vai deixar ela o mais centralizado possível Aí você dá uma apertadinha aqui no parafuso Agora vamos prender a porcona Na morsa E vou vir aqui E soldar aqui na lateral Bem aqui E na outra lateral Eu não vou pôr solda aqui Senão vai tampar Aquele corte em V que eu fiz Beleza? Então Vou pôr solda aqui E vocês vão observar aí Aqui eu tenho a peça Que eu acabei de fazer Não repare muito na solda que eu fiz Porque fazer solda não é meu forte Eu ainda estou aprendendo Mas vamos lá Depois de soldado aqui Vamos retirar o parafuso Vamos lá Agora vamos colocar o parafuso Aqui por cima Vamos escolher a broca Que vamos afiar Aqui eu tenho uma broca Que foi quebrada Você pode prestar atenção Aqui na pontinha dela A pontinha dela está Está sem nenhum corte Está até quadrada ali Vou colocar na furadeira Vamos tentar furar uma chapinha Vamos ver que não vai dar certo E depois vamos amolar Vamos tentar furar aqui Você pode ver que é impossível furar essa chapinha Então vamos retirar aqui a broca Vamos amolar Aqui em mãos eu tenho a broquinha Vamos vir aqui no nosso projeto Naquela parte que tem 3 milímetros Que é a parte mais baixa Vamos passar a broquinha aqui por dentro E agora vamos alinhar aqui A ponta da broquinha Com a ponta do projeto Na verdade a broquinha vai ficar um pouco mais para frente Do que o projeto ali Certo? Alinhada aqui Vamos apertar o parafuso Com o alicate mesmo Você vem aqui Dá uma leve apertadinha E agora Vamos fazer o seguinte Vamos lá no esmeril E vamos passar esse cantinho aqui Do lado direito No esmeril Certo? Então vamos lá Olha só como está o projeto Vou passar esse cantinho aqui do lado direito No esmeril Agora vamos afrouxar aqui o parafuso Vamos girar aqui A broquinha Vamos deixar aqui Aquela parte que a gente Acabou de amolar Alinhada aqui com essa lateral Olha só Agora vamos apertar E vamos passar no esmeril Aqui do outro lado Utilize o esmeril Tá? Não utilize a esmerilhadeira não Porque não vai ficar tão bom Aqui você pode ver Aqui você pode ver como é que ficou A pontinha da broca Agora eu vou colocar ela na furadeira E vamos tentar novamente furar aquela chapinha Enquanto vocês vão vendo aí Nossa broca em ação Quero dizer que essa broca Ela está um pouquinho torta Por isso ela está tremendo bastante E outra coisa Se você for realmente fazer esse projeto Utilize equipamento de proteção E caso você tenha interesse de fazer um curso de conserto e manutenção de celulares Que é um curso extremamente lucrativo Vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo Então fique bem Tenha uma ótima semana Tchau tchau E comente a sua sugestão de projeto Valeu Fui E comente a sua sugestão de projetos 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 Vamos lá.